Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática recentemente, em um vídeo bem recente para falar a verdade, eu falei aí sobre a possibilidade de um folding para valorizar ainda mais a numismática brasileira referente a moedinhas comemorativas que não fazem parte de nenhuma série, como a moedinha do Juscelino Kubitschek, 40 e 50 anos do Banco Central e também a moedinha do Beija-Flor, a moedinha do Beija-Flor ganhou foldings específicos para essa moeda e isso fez com que ela se tornasse bem valorizada no mundo numismático e a ideia era fazer isso com as demais moedas já mencionadas, né, do Juscelino Kubitschek, 40 e 50 anos do Banco Central, assim como são as moedinhas das Olimpíadas e muita gente me perguntou por que que eu deixei de fora a moedinha dos direitos humanos, né, por que que eu não coloquei aí a moeda dos direitos humanos também na possibilidade de um folder? Galera, na minha opinião, e aí eu quero saber da sua, tá, deixa aí nos comentários se você concorda ou não, mas a moedinha dos direitos humanos por si só, ela já é muito, muito valiosa uma moeda flor de cunho dessa é 200 a 250 reais, ao passo que essa pecinha da Beija-Flor não chega nem a um terço desse valor, né, ela foi valorizada por causa da questão também da cédula, né, flor de estampa de um real que vinha junto e todo o material do folder, então a ideia do folder é valorizar as nossas peças, é por esse motivo que a moedinha dos direitos humanos por si só, ela já é muito valiosa e o custo-benefício de um folder da moeda dos direitos humanos se torna inviável, porque pensa comigo, se só a moeda flor de cunho já é 200 a 250 reais, o folder teria que ser vendido a no mínimo 350 a 400 reais e esse valor se tornaria inviável para a prática do mercado, ou seja, o custo-benefício é muito alto, certo? Então não valeria a pena, digamos assim, tá? Então a moedinha do Juscelino Kubitschek, que é uma moedinha já circulada, enfim, né, já bem conhecida, 40 anos e 50 anos do Banco Central, assim como a moeda do Beija-Flor, elas poderiam ser colocadas em uma única série, digamos assim, né, um único folder para as quatro pecinhas juntamente com o Beija-Flor, quem sabe também uma cédula flor de estampa, não sei, eu acho que o folder se resumiria, ou mini-album, né, por assim dizer, se resumiria a essas quatro peças, de modo a valorizar essas peças no mercado numismático. A moedinha dos direitos humanos eu deixaria de fora, porque senão o custo-benefício se tornaria impraticável no mercado, certo? Mas essa é apenas a minha opinião e eu tô respondendo aí os comentários de vocês, muita gente fez essa pergunta e essa é apenas a minha opinião. O que você acha? Você acha que o próximo folder, ou o próximo mini-album das moedas comemorativas fora de série seria viável com a DH, seria melhor sem a DH? Qual é a sua opinião em relação a isso, beleza? Deixem nos comentários a vida que possamos ter um conhecimento cada vez maior junto com a sua contribuição, beleza? Bom, meus amigos, se você gostou do vídeo, deixa aquele like para ajudar o nosso trabalho, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder as nossas atividades, já somos quase 60 mil inscritos aqui no canal e a cada 10 mil inscritos nós temos sorteios aqui no canal, então se você quiser participar também do nosso sorteio, é só você clicar no segundo link na descrição, eu repito, segundo link na descrição você vai poder ver todos os nossos prêmios e se cadastrar no nosso sorteio, então boa sorte a todos vocês, sigamos em frente na caminhada, valeu e eu te espero no próximo vídeo!